Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Costante Vou baixar um pouco o som aqui Bom, queria desejar a vocês um feliz ano novo né E antes de começar com esse vídeo peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para as notificações Bom, hoje eu estou aqui com um jogo meio infantil barra para pessoa grande também Por que que eu digo isso? Porque esse jogo aqui parece muito com o Mario 64 Os antigão aí vai lembrar quem é o Mario 64 Bom, nesse jogo aqui você tem um mundo aberto, um mundo muito colorido E tipo, não tem sangue, não tem violência É igualzinho o Mario 64 Para quem aí não sabe o que que é o Mario 64 É só vocês procurarem lá no YouTube aqui mesmo Procurem aí Mario 64 Gameplay Vocês vão ver como que é Estilo esse jogo É um mundo aberto Que não tem sangue, não tem violência, não tem nada E... O que lá no Mario faz é que faz Correr, pular Dá dois pulos Pular e bater Dá dois pulos E bater também Dá um pulo, dá outro e... Não, espera aí Dá um pulo, dá outro e aperta o B Você pula para frente Esse jogo é basicamente inspirado no... No Mario 64 Vou fazer uma missão aqui O objetivo desse jogo aqui é você liberar Ursos né Você tem uma moedinha que se chama de ursos Eu estou com uma skin diferente aqui Porque... Eu fiz uma doação lá e consegui essa skin aqui Mas você começa com uma skin de urso É... deixa eu ver aqui o mapa que tem aqui Aqui o primeiro mapa Que eu não sei onde aqui é Aqui é como se fosse o lobby Onde nenhum monstro te ataca Nem nada Aí aqui você escolhe qual fase você quer ir Deixa eu ver essas aqui que eu nunca vi Ah tá Essas aqui são as cartinhas Beleza Aqui é o vendedor das coisas Ali você troca de roupa aqui ó Mostrar aqui Você troca de roupa Eu não tenho nada para trocar então né Aqui tem a loja Que de horas em hora muda aqui as coisas que tem aqui E você pode mudar até esse bichinho que fica atrás de você aqui Tem tipo uma mochilinha aqui Pode pôr uns outros Tem esse aqui que tem a cabeça balançando igual locão E... O objetivo disso aqui é pegar moedas e libertar ursos Que são os seus amigos Vamos dizer assim Deixa eu ver aqui Lá tem que liberar ursos para poder entrar no arcade Vamos fazer uma missão aqui Missão não Vamos entrar num mapa aqui Se vocês quiserem ver a historinha é só vocês pausarem o vídeo Tipo é super básico esse jogo Esse jogo aqui É bom para você que tem filho Dá o celular para ele Baixa o jogo e dá esse celularzinho para ele Mas não ponha a senha do cartão de crédito Senão você vai ficar falido E é praticamente isso É um jogo muito bom para deixar para as crianças jogar E... Até os adultos mesmo Às vezes estão na fila do banco Tem nada para fazer E... Saca o celular e começa a jogar esse jogo aqui Óbvio Com fone de ouvido né Você vai querer jogar esse jogo aqui na frente de um monte de pessoas com essa musiquinha Aqui você fica girando e girando e girando Só você ficar parado que você vai pegar as moedinhas aqui E é isso o jogo praticamente É um mundo aberto Misturado com Mario 64 E... Não é um jogo feio Tem uns gráficos Razoável né Eu errei É um jogo um pouco difícil Não é um jogo fácil Igual vocês estão pensando Para acertar alguns pulos aqui Tem que... Tem que ficar ligeiro aqui E... Esse aqui eu estou fazendo esse vídeo bem curtinho aqui Só para... Ah abelha maldita Só para vocês... Olha mordeu Matei Só para vocês não ficarem sem vídeos né E é isso eu não entendi esse jogo até agora O que que eu tenho que fazer nesse jogo? O que que eu tenho que fazer nesse jogo? Eu não entendi fica soltando uma bola ali Mas é isso né E desejar um feliz ano novo para vocês E estamos quase chegando a 1k de inscritos Peço a ajuda de vocês para compartilhar o vídeo Deixar o like Compartilhar com seus amigos que gostam de jogos mobile Para poder me ajudar a chegar a 1k né Porque está difícil chegar a 1k Então é isso galera Valeu E... Que 2021 seja um ano com muitas bênçãos né Proteção E que esse covid vá embora e pare de encher o saco Valeu galera Falou